E aí galera, mais um vídeo aqui no Rio de Janeiro Inscreve meu canal, dá aquele joinha Já que começou Manda um oi aí pra rapiciada, Vini Então bora lá, jogando Catatua Eu não vou cair que tô catatuando Mas tu fez tanto, 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 tanto Tantas vezes eu peguei catatua E hoje eu vou cair em um platinho É, tô dando uma de louco Porque o cara aqui Por isso O meu irmãozinho vai falar agora Respeta a emoção Não bora lá, mano Se inscreve no canal, dá joinha A gente vai repetir de novo Ative o sininho, não precisa perder nenhum vídeo Por favor, bora lá Ó Manda um coletivo Juvatá Parabéns 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 Não vai vir pra cá, vai puxar na rua. Mentira, o cara deve estar dentro da casa. É. Ele está dentro da casa. Sete. 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 Me ajou. Me ajou. O que? O que? O que é hack? O cara sabia que eu estava atrás da parede. O que? O cara... Mano. Vai. Não, tipo... O cara estava lá nos infernos, estava aqui no presente. O cara me deu um tiro e eu morri. Não. O cara... Atrás da parede, pai, que isso? Só que aqui no jogo não tem. Não sei. Aqui não tem. Você errou aqui, mano? Você tirou? Eu parei errado. Ah, mano. Já morri bonito. Rank. Aqui. O cara... É. O clipe de se arrumar? Mas não tem nada que tu possa no céu Não sei Não sei Mano, eu morria porque ele cara Acho que era Hackman Ou ele estava vendo Em trás da parede ou era Hackman Ou era bom Então continuo o vídeo aqui Estou muito triste Estou muito triste Vamos embora de novo Vou pegar aqui Vou vazar pra catatua Vou pular em catatua Vou pular em catatua Porque a última vez que caí ali Tenta pegar no baú Eu me ferrei Oi? Deixa ele aí Oi? Ok. Feliciador. Este é brabo, hein? O que é que vem aqui? Eu sei dizer, você deve estar falando por que não estava saindo vídeo do canal. Ficou muito tempo sem sair vídeo. Então, galera, é a causa que minha mãe mudou a senha do meu celular, então não deu. Então não deu para gravar mais vídeo galera. Então tá, né? Feito castigo. Aqui tá, né? Mas é o quê? Mãe. Mas é de tamanho também. Eu esperei até o seu ganho pela sala esses dias. E depois, eu já vou gravar o vídeo, mano. E pra mim, continuou sendo normal, normal. É o dia que... Tô jogando normal, parece que tô jogando... Faz tempo que eu tava... Eu dei uma parada com esse jogo. Galera, quem sabe... Ai, caraca. Que mentira. Que mentira. Sobreviver. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Mano, o cara misturou meu colete. Mano... Mano... Não quebrava, hein? Será que eu ia morrer? Eu já tentei subir logo? Ah, pô. E eu falei que eu sou cagado demais, velho. E eu falei que eu sou cagado demais, velho. Que eu matei o cara. Super imitado. Então, aqui... Então, vou continuar. Mano, você tem que saber julgar. senão eu tentei subir o Kappa não foi o Kappa eu quase morri ainda bem que eu não morri senão eu ia xingar tudo eu ia ficar muito bravo tira tira que mentira, não morreu um capão desse eu ia morrer porque o jogo me ama ele fala, eu te amo aí você morre o jogo não me ama nada então eu vou acabar o vídeo por aqui então falou